Música Bem-vindos a Psicológica TV, esse é o trailer do programa Dois Pontos. Tratamento psicanalítico e conceito de transferência são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, Felipe Ferreira. O psicanalista é um escultor da palavra. Ele pretende desnudar a palavra de sua função encobridora para a verdade, o desejo do sujeito poder emergir. Não deixar nada de fora porque, por alguma razão, ele julgue ser desagradável dizer. Não tem que ficar enfatizando o padrão de moralidade social, nem a necessidade de renúncia pulsional na paciente. O analista faz semblante de saber que a gente transfere sentimentos vividos na relação com os nossos pais para os nossos mestres. No caso dos psicóticos paranoicos, especificamente, a capacidade de estabelecer transferência é essencialmente limitada a uma transferência negativa. Nas neuroses, até pela ambivalência, a gente tem um certo grau do que a gente poderia chamar de bipolaridade. E o psicanalista trabalha, basicamente, num campo de batalha, que é atrair esse embate entre as pulsões para a relação transferencial. É um ato de amor você entregar o seu sintoma para alguém analisar. O Felipe Ferreira é graduado em Psicologia pela Universidade de Estácio de Sá e pós-graduado em Psicologia Clínica pela PUC do Rio de Janeiro. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Tinha que empregar muita energia para manter o recalque, para manter as censuras dele, então não sobra energia, não sobra libido para trabalhar, para amar, para criar.